Procurei aquele lugar perfeito Que escondia no meu peito Com receio de usar E mostrei como se esconde o medo Se ama em segredo Sem dizer nada a ninguém E eu deixei que o silêncio falasse Que a saudade procurasse E voltasses para mim E eu deixei que o silêncio falasse Que o meu beijo encontrasse E trouxesse até mim Encontrei num sonho já desfeito Este amor com defeito Que é o certo para viver E esperei, sabia que era cedo Para quebrar o bochedo A que chamam coração E eu deixei Que o silêncio falasse Que a saudade me procurasse E voltasses para mim E eu deixei Que o silêncio falasse Que o meu beijo te encontrasse E trouxesse até mim E eu deixei Que o silêncio falasse Que o silêncio falasse Que a saudade me procurasse E voltassem E voltasses para mim E eu deixei Que o silêncio falasse Que o meu beijo te encontrasse E trouxesse até mim Um lugar perfeito E o silêncio falasse E o silêncio falasse E o seu beijo te encontrasse 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 Obrigado.